O que Cristina mais temia aconteceu. A menina, a criadinha, ela deu prova de que ela... Ela é a Luna que voltou em outro corpo. E a casa vai começar a cair. Ela descreveu o assassinato da Luna. Os olhos do assassino verdes como o do Guto. Hoje, precisamos ter certeza. Ela tem que encontrar o Guto. Seja Luna ou não, você vai tirar essa moça do caminho. Vale a pena ver de novo Alma Gêmea.